A minha alma deseja, ó Senhor, sempre viver por fé unida ao Teu amor. Com Tua força vou caminhar, por Tua graça Te vou louvar e sempre de Te falar. A minha alma, ó meu Redentor, quero estar unida ao Teu grande amor. A minha alma deseja, ó Senhor, ser consagrada a Ti, amar-Te com mais fervor. A minha mente, ó vem, abri, ao beijo e em Tua voz sentir, desejo a Ti servir. A minha alma, ó meu Redentor, quer estar unida ao Teu grande amor. La, 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 la A minha alma, oh meu Redentor Quero estar unida ao teu grande amor A minha alma jubila, oh Senhor Nas bênçãos divinas do teu bom Consolador Tu és a minha real porção De ti espero consolação Na prova ou tribulação A minha alma, oh meu Redentor Quero estar unida ao teu grande amor